Pessoal, vamos falar sobre aquele inquérito dos atos antidemocráticos, lembra dele? Aquele negócio que teve acusação contra um monte de deputados e coisa e tal. Vamos entender esse troço todo direitinho, né? Ele foi aparentemente, pelo menos o PGR, pedir o arquivamento desse inquérito, mas a oposição não está muito satisfeita com isso, não. Essa notícia foi sugerida pelo Carlos, obrigado aí ao Carlos que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gosta do nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva. Pois bem, o PGR pediu o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos. O que é este inquérito? Vamos relembrar, ano passado teve uma grande manifestação na porta do quartel do exército em Brasília, em que haviam algumas pessoas com bandeiras pedindo intervenção militar e não sei o que lá, aquele negócio todo, e a imprensa fez um grande escarcel em cima disso, embora o Bolsonaro esteve lá, ele discursou nesses atos, mas é lógico, né? Todas as manifestações que tem, tanto aquelas da época do impeachment da Dilma e coisa e tal, você sempre tem um grande conjunto de pessoas e sempre tem um extremo ou outro ali que está ali no meio da coisa para ganhar volume, mas que não representa, evidentemente, a maioria das pessoas, né? Daí a importância de você deixar a liberdade de expressão, as pessoas se expressarem, até para essas ideias terríveis como intervenção militar, como uso de violência, mostrar para todo mundo que existe essa ideia, para esse pessoal ser isolado e ficar lá na insignificância dele. Porque todo mundo sabe que ninguém quer violência. Violência não resolve nada. Eu entendo as pessoas que criticam muito o STF no governo Bolsonaro, eu concordo com elas que o STF está excedendo o seu limite constitucional, está legislando, está determinando ações típicas do Executivo, está invadindo tanto o Legislativo quanto o Executivo, o que não deveria ser feito em hipótese alguma. Porém, a solução para isso não é aumentar o grau de violência, não é o exército entrar e tomar e tirar o STF. Isso é uma besteira. Isso só vai gerar problemas para o outro lado. Não tem nenhuma vantagem em aumentar o grau de violência. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás chamado Como Resolver o Problema do Rato. Porque eu falo justamente isso. Por que é um erro você dizer assim, ah, não, mas o Estado é necessário para controlar gangues de mafiosos. Não, não é. A gangue de mafiosos é algo ruim? É algo ruim. Você ter uma violência maior ainda do que ela, ter o Estado para controlar aquela violência menor, não resolve o problema. Você cria um problema maior. O Estado é a mesma coisa que uma gangue mafiosa, é exatamente a mesma coisa, com muito mais violência, com muito mais poder sobre você. Então, no final das contas, você não resolve violência com mais violência. Da mesma forma, você dizer que o Estado atual está sendo muito violento contra a população, então vamos fazer um golpe militar e trocar... Não vai resolver isso. É o mesmo problema. Você está usando mais violência para resolver uma violência menor. Isso não resolve o problema. O que resolve o problema é a economia. A gente já falou isso, mas isso é um outro assunto. Vamos voltar para cá, que eu estou divagando aqui, falando de outras coisas. Então, no final das contas, teve essa manifestação, o pessoal criticou muito, então abriu-se no STF um inquérito dos atos antidemocráticos, que visava investigar se deputados e outros funcionários públicos tiveram influência na organização daqueles atos. Esse tipo de inquérito é absolutamente teratológico, não faz lógica, não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque a Constituição assegura o direito de livre expressão. Essa invenção de que não tem direito de livre expressão, mas não pode criticar o STF, isso não existe. Não pode pedir alguma coisa, não faz sentido. Mesmo que você tenha, mesmo que você considere aquele paradoxo de Popper, que a gente já explicou, que o paradoxo de Popper não é para ser entendido como o pessoal está entendendo ele, de você proibir a pessoa de apoiar coisas que são contra a liberdade, não é assim que é para ser entendido ele. A ideia justamente é mostrar que existe esse paradoxo, ou seja, que na verdade a única solução é a liberdade absoluta de expressão, você tem que sempre permitir que todo mundo fale tudo, por mais idiota que seja a ideia. Justamente o que Popper apontava naquele paradoxo é o paradoxo de você dizer que determinada coisa não pode ser falada porque isso compromete a liberdade. No momento que você aceita esse princípio, acabou. Porque basta qualquer um mover a agulha ali para onde é que ele considera que ameaça a liberdade, pronto. Qualquer coisa, você falar A, pronto, já está ameaçando a liberdade dos outros aí que não gostam do A, pronto. Então, não pode. O que o paradoxo do Popper mostra é liberdade de expressão precisa ser absoluta. A gente precisa aceitar que pessoas idiotas propaguem ideias idiotas. Tem que aceitar isso. Por quê? Porque se você não aceitar isso, a opção a isso é você ter uma sociedade censuradora, uma sociedade controlada na mão de um grupo que determina o que é o limite da expressão. Então você não pode ter essa alternativa. E isso não tem problema, porque pessoas que falam coisas idiotas, rapidamente as outras pessoas percebem isso e isolam tais grupos. A melhor forma de você acabar com uma má ideia é jogando luz sobre ela, jogando sol sobre ela. Teve um jurista americano, que foi jurista da Suprema Corte americana, eu não me lembro o nome dele agora, mas que falava isso, a luz do sol é o melhor desinfetante. Ou seja, essas ideias ruins, essas ideias asquerosas de fascismo, marxismo, leninismo, mesmo intervenção militar, tem que ser expostas, tem que deixar o pessoal falar para a sociedade perceber o quão horrível são essas ideias. Então é isso daí. Então esse inquérito, por si só, já faz parte daquele outro grupinho, aquele outro inquérito das fake news também da época, que são inquéritos que não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma sustentação, não tem forma nenhuma. Ao contrário do inquérito das fake news, porém, o inquérito dos atos democráticos pelo menos seguiu o rito normal. Então aquele inquérito das fake news é totalmente absurdo, não tem lógica nenhuma, aquilo ali é inconstitucional até a alma. Não importa quantas vezes o Supremo tenha votado e dito que aquilo ali é constitucional, não importa, é inconstitucional, é claramente inconstitucional, é um inquérito aberto de ofício pelo juiz, o juiz é o acusador, é a parte, não envolveu o PGR, está totalmente errado. Até por isso, eu creio, eles criaram esse inquérito dos atos democráticos para tirar essa parte, digamos, pior do inquérito das fake news. A ideia é sempre a mesma, é investigar uma suposta rede de intriga do Bolsonaro, uma rede de comunicação do Bolsonaro, que gera esse apoio todo para ele. Esse pessoal não entende o problema que eles estão enfrentando. Eles acham que estão enfrentando uma organização igual a deles. Eles acham que estão enfrentando uma grande organização hierárquica, como existe a Rede Globo, essas grandes empresas de mídia, que disseminam ideias. Não, não é isso. A informação descentralizada é radicalmente diferente. O Bolsonaro não controla esse troço. O Bolsonaro é consequência disso, ele não é a causa disso. O que acontece realmente é o pessoal falando, são as pessoas expressando as ideias delas livremente num contexto de informação descentralizada e distribuída. É o que está acontecendo. É isso que está mudando a coisa e esse pessoal não entende. Então, eles abriram esses atos antidemocráticos com a ideia de fazer o mesmo que o inquérito da fake news faria, porém, agora sem o vício de origem que tem o inquérito das fake news. E investigaram durante muito tempo e coisa e tal. Chegaram a fazer, a investigar alguns deputados, apoiadores do Bolsonaro e coisa e tal. E, no final das contas, não acharam nada. E não acharam nada porque não tem nada. Não tenha dúvida, o pessoal correu muito atrás. Não acharam nada, então isso voltou para a PGR. A PGR pediu o arquivamento do inquérito. Esse inquérito vai ser arquivado? Não, não vai ser arquivado. Como eu expliquei para vocês, está na cara que esse inquérito, tanto quanto das fake news, o pessoal sabe que não tem nada ali. Esse inquérito é puramente político. Eles querem usar isso para tentar atingir Bolsonaro de alguma forma. Então, não adianta. Não importa que não tenham achado nada, eles vão continuar com esses inquéritos vivos. E lembra, a PGR não determina o arquivamento. Ela solicita o arquivamento. Quem determina o arquivamento é o juiz. No caso, o STF. Então, o STF que vai agora decidir se arquiva ou não os atos que não estão democráticos. Já estou falando para vocês, não vai arquivar. Vai manter vivo, vai continuar investigando, mesmo que eles já saibam a essa altura do campeonato que não tem nada ali. Não teve dinheiro colocado por parlamentar, não teve nada. O movimento é o contrário do que eles imaginam. É o povo fazendo esse tipo de coisa, é o povo querendo isso e os deputados meramente indo atrás porque isso ajuda eles eleitoralmente no final das contas. A esquerda não está satisfeita. A Rede Globo, que é a grande porta-voz do marxismo no Brasil, resolveu... Mas não é, né? A gente sabe que não é. Eu falo isso de brincadeira porque, na verdade, a oposição deles é o Bolsonaro especificamente. Mas, como bem lembrou, aliás, isso é uma pauta que eu acho que eu queria falar isso. Deixa eu ver se eu acho o nome do cara aqui. Só acrescentar rapidamente essa notícia aqui que o Daniel 007 passou para a gente que eu achei bem interessante. O jornalista falando, se o povo acreditasse em jornalista, Bolsonaro não teria sido eleito ou não teria sido absolutamente certo. É o que eu estou falando para vocês. No final das contas, o Bolsonaro é consequência de um movimento não é a causa desse movimento como o pessoal acha, né? Mas, enfim, a esquerda, particularmente a Rede Globo, está muito insatisfeita com isso daí. E aí fez do Fantástico aquelas revelações, não sei o que lá, criticando o PGR pelo pedido do fim do inquérito, mas o fato é que não tem nada lá, né? O que eles apontaram como grande revelação, né? Que o empresário Facuri teve uma conversa com a deputada Bia Kicis, dizendo que criticando o STF por ter impedido o Bolsonaro de recomendar a hidroxicloroquina. Ou seja, olha só. Olha como é que eles colocam isso. Atacam o Supremo Tribunal Federal após um julgamento sobre a pandemia. Na verdade, não é bem isso. Ou seja, eles estavam criticando, o STF estavam criticando. Aí o empresário responde, olha, vai ser muito difícil terminar esse governo sem entrar de cabeça numa guerra institucional contra eles, porque eles é que invadem o Executivo. Repara o que ele está falando aqui. Ele está falando exatamente o óbvio que está acontecendo. De fato, o STF está invadindo, o STF está invadindo competência do Executivo e do Legislativo também. E essa é uma constatação óbvia. Ele não está pregando isso. Ele está dizendo uma constatação do que existe, né? E eles estão colocando isso daqui como se fosse um ataque ao STF. Caramba, isso era uma mensagem privada que não tinha interesse nenhum de fazer nada, não estava recomendando ninguém a fazer nada, entre duas pessoas que são marginalmente ligadas ao governo. Uma deputada e um empresário que apoiam o governo, apoiam. Mas não tem nada aqui. Olha, eu ressalto isso pelo seguinte. Mostra o fato de que eles não têm nada de verdade. Porque se tivessem alguma coisa, eles teriam usado alguma coisa muito mais séria do que isso. Isso daqui é um troço absolutamente sem sentido nenhum. Ok, eles estão criticando o STF, estão criticando o STF. Eu critico o STF todo dia. Aqui tem um monte de gente criticando o STF. O STF está errado, está numa posição muito ruim nesse governo, porque abraçou a esquerda completamente e, sem razão, abandonou o direito, abandonou jurisprudência, abandonou lógica e está abraçando puramente a política. E isso é uma coisa muito preocupante, como eu falei pra vocês, porque isso acaba revelando o problema da hierarquia em governos. De fato, isso é praticamente tornar o Estado brasileiro uma monarquia com o STF dirigindo ela. E também nesse mesmo relatório da PGR, que a PGR diz que não tinha evidências pra iniciar, tinha também o caso da Terça Livre, que parece que o cara tentou emplacar um secretário de comunicação e não sei o que lá e não sei o que lá. E aí, de novo, a história faz um escarcel que não, que o Terça Livre está tentando influenciar o governo e não sei o que lá. Mas, amigo, vocês têm ideia de quanta gente pede cargo pro Bolsonaro, pro governo, o tempo todo? A quantidade de movimentação que tem em Brasília pra colocar alguém em algum cargo no governo? Isso acontece o tempo todo, em todo o governo. E pior, olha só, chegou o absurdo. Eles mostrarem isso tudo aqui, detalhe, o cara não ganhou, ele não pegou o cargo, eles não conseguiram isso, eles queriam colocar alguém na Secretaria de Comunicação lá, o Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, não quis, não botou o cara e pronto, acabou. E olha só, e a Estueto está usando isso como uma coisa, como se fosse um negócio, caramba, olha só o cara influenciando o governo. Caramba, se isso aqui mostrou alguma coisa, é que o Alain do Santos não tem influência nenhuma no governo. Ele tentou colocar um cara lá na Secretaria e não conseguiu, então é sinal que ele não tem influência. Não o contrário, se tivesse conseguido, pelo menos, talvez você pudesse dizer que olha só, foi favorecido, não sei o que lá, não foi, não conseguiu. Então, ou seja, no final das contas, se eles estão usando isso como escândalo, é porque realmente eles não têm escândalo nenhum para mostrar. E isso mostra muito bem o problema que esse pessoal tem. Por que eles estão atacando o Terça Livre? É aquela ideia que eu falei para vocês, eles estão inconformados com o fato da CPI do Covid, que está seguindo o roteirozinho que eles fizeram lá com o Collor em 92, que foi o impeachment do Collor, agora nem lembro mais o ano exato, mas seguindo lá o roteiro do Collor, que foi justamente esse, escândalo, CPI, impeachment. Então, estão fazendo a CPI para dar o abastecer para fazer o impeachment, mas olha só, é totalmente diferente a situação atual. Eles achavam que com a CPI o povo iria virar contra Bolsonaro, e isso não está acontecendo. O que eles estão achando? Eles estão achando, de novo, que tem uma grande organização que está virando a cabeça das pessoas e coisa e tal, e talvez estejam identificando o Terça Livre como sendo essa organização e coisa e tal, e por isso batendo no Terça Livre. Detalhe, o que acontece nesse caso? Primeiro, eles estão errados, não é. O Terça Livre é importante? É, é um jornal muito significativo, mas a força da informação descentralizada e distribuída não são os grandes canais, nem os canais médios como o meu, nem os pequenos, é justamente todo mundo falando com todo mundo. Isso é que é a força da informação descentralizada e distribuída. Pode derrubar o Terça Livre? Vai ser chato pro Alain, vai ser muito triste, eu gosto do trabalho dos caras, os caras fazem um trabalho legal, seria muito ruim se fizessem isso. Acha que vai mudar alguma coisa em termos de apoio ao Bolsonaro? Não vai mudar, não vai mudar, porque eles estão vendo a coisa pela ótica errada. Pode fechar um monte de canal, pode fechar o meu canal, meu canal é um que um dia pode ser que seja fechado. Vocês sabem, eu levei um strike de novo lá no Visão Libertária, eu tô uma semana sem poder postar lá. Não tem jeito. Poder fazer isso, eles podem fazer. Agora, vai mudar alguma coisa do que eles pretendem mudar? Não vai mudar. A informação descentralizada e distribuída ganha. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. pra fazer este programa.